Esse cara aí tentou causar um incêndio pra sair da prisão, mas esqueceu que tava numa cela toda acolchoada. E esse daí teve uma brilhante ideia de fazer uma selfie com um urso, porque ele achou que ele tava machucado e achou que o urso não iria fazer nada. Muita gente tenta fugir da morte de todo custo, mas parece que algumas pessoas amam ela e fazem questão de correr atrás dela. Então no vídeo de hoje vamos ver as pessoas que faleceram de forma estúpida, no caso os vencedores do prêmio Darwin. Então se inscreva no canal se ainda não é inscrito e como de costume vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí logo no começo do vídeo pra você não esquecer e agora bora pro vídeo puxa a vinheta. Pra quem não sabe galera, o prêmio Darwin, ou também conhecido como Darwin Awards, é tipo um Oscar, só que voltado para os seres humanos que conseguiram morrer de maneira bem burra. E essa premiação internacional existe desde 1991. E não foi a gente que criou não, tá pessoal? E esse prêmio foi institucionalizado pela cientista britânica Wendy Northcuch. E desde 1993, ela organizou um site onde publica todas as informações, histórias que foram publicadas pela imprensa. E o nome do prêmio faz uma referência sarcástica ao criador da teoria da evolução, Charles Darwin. Que não era nada burro, né? Ele criou a teoria da seleção natural, que diz que a vida é selecionada pela própria natureza. Ou seja, a natureza seleciona os mais aptos. E nesse caso é totalmente o oposto, pois apesar das tragédias e das tristezas, a natureza acabou selecionando, digamos assim, os mais estúpidos. Bom, chega de enrolação e vamos direto ao vídeo. Em 1998, Matthew Rubal resolveu praticar esquibunda com os amigos 3 da manhã, lá na montanha do Mamute, na Califórnia. Mano, eu fiquei curioso pra saber o que é um esquibunda. É que você bota o bagulho embaixo, senta e desce. Ah, tá. É que tipo assim, os certos é você descer com um tremor. Com um tremor. Ok, e aí o cara às vezes bota um tecido ou nada, né? Ou uma tampa de alguma coisa e vai. Entendi. Bom, pra quem ficou na dúvida igual eu, agora vem a explicação. Pra esquiar, ele resolveu usar uma espuma de proteção de um dos postes do local. Tipo assim, como é um local gelado, tem vários postes de iluminação e é perigoso, né? Que você pode acabar batendo num poste. E aí tem uma espuma em volta do poste justamente pra te proteger. Caso você bata ali. E foi exatamente isso que ele usou para esquiar. Uma proteção de um poste. Uma dessas espumas, galera. E aí como foi que ele faleceu? Exatamente dessa forma. Colidindo com um poste que estava sem proteção. Usando a proteção pra bater. Ele tirou a proteção do poste. Pra esquiar. E bateu no poste. Sem proteção. Aí é complicado, né meu amigo? Podia usar qualquer outra coisa, mas menos a proteção do poste. E até sem nada, né? Caso que vamos contar ficou em segundo lugar do Prêmio Darwin de 2020. Um australiano jovem de 20 anos, chamado Bradley, e estava com os amigos em um vulcão adormecido. Chamado de Cave Garden. E esse vulcão está localizado na cidade australiana de Mount Gambier. E aí como já se não bastasse eles estarem ali dentro de um vulcão, né? Ali eles decidiram ir para um local chamado Sumidouro. Meu Deus, vai fazer o que lá? Sumi. Esse local não tinha registro de acidentes há muitos anos. Ele era bem demarcado, tinha barreiras de proteção. Tudo para evitar algum acidente ou quedas de turistas no buraco do vulcão. Só que aí você sabe como são os amigos, né? E também como que é o homem, né? O bicho maluco. Aí um ficou cutucando o outro, falou assim, eu duvido que você vai lá, ó. Eu duvido que você vai ali perto. Plantando bananeira. À noite. Então, como ele foi desafiado pelos amigos, ele decidiu, né? Fazer o desafio plantando bananeira. À noite. Em cima de uma barra de ferro. Que dividia a área segura do buraco do vulcão. Ai, você tá de sacanagem com a gente, velho. Tá de sacanagem com ele? Comei mesmo, cara. Galera, eu ri não pela tragédia, mas pela burrice, tá ligado? Você é burro, cara? Que loucura. No meio do desafio, o Brandley acabou desequilibrando e faleceu, galera. Pois ele acabou caindo de uma altura de 30 metros. Você que tá nessa fase de idade, entre os 18 e 20 e poucos, não vai achando que você é o super-homem não, velho. Depois que o Gugu caiu lá do forro, mano, eu nunca mais subi em nada. Eu subia em qualquer lugar, ficava pulando, não tava nem aí. Hoje em dia, filho, prezo pela minha vida. O próximo caso que vamos contar foi o vencedor do Prêmio Darwin de 2022. Vamos então para a Itália. Itália. Em abril de 2022, lá na Itália, um homem de 46 anos resolveu saquear um supermercado da cidade. Da cidade de Católica. É assim que fala? Católica. Não é uma coisa? É, parecido. E cappuccino. Com dois C. Ah tá. Entendeu? É, você começou burro. Ele decidiu então saquear o mercado em uma segunda-feira de Páscoa, quando o mercado estava fechado por conta do feriado. E então ele deu um jeito de entrar pela porta dos fundos. No meio do roubo, ele parou para beber água. E pra isso, ele tirou uma garrafa que estava no meio de uma pilha. Uma grande pilha de caixas d'água. E galera, foi isso, mano. As águas começaram a desabar pra cima dele e o cara faleceu por conta de garrafa d'água, véi. Primeiro porque foi roubar, né? É. E decidiu matar a sede no meio do roubo. E porque era burro. É o karma. Aí é o karma. É. Aí é isso mesmo. Você faz o mal hoje, daqui dois dias, mano, alguém vem te cobrar. No outro caso, era burrice mesmo. Era burrice dos meninos, né? Nesse caso, era maldade. E o homem, galera, só foi encontrado no dia seguinte. Depois que os funcionários chegaram no mercado, encontraram toda aquela água bagunçada, sem entender o que tinha acontecido. Ao retirar as águas, né, pra poder arrumar, encontraram o cara lá embaixo. Essa aqui é uma outra história de karma. Plantou o mal, colheu o mal. Em 99, um grupo de TR planejou fazer um ataque na cidade, no caso, duas cidades israelenses, usando carros bombas. Só que eles esqueceram que uma das cidades ali tinha acabado de entrar no horário de verão. E por conta disso, então, um dos carros acabou detonando uma hora antes do previsto. Com os três criminosos dentro do carro. Aí, né, quem mandou fazer isso aí? Olha só essa história. Em 2002, no Colorado, nos Estados Unidos, um homem identificado como Gerald acabou tirando a própria vida por uma perseguição policial que ele nem estava envolvido. Ué? Inicialmente, né? Ele estava dirigindo e ouvia algumas sirenes perto dele. E por estar dirigindo de forma irregular, a polícia parou ele. Só que, galera, nisso ele acabou lembrando que o carro que ele estava dirigindo era um carro roubado. Então, obviamente, que ele não poderia parar para a polícia, né? Já que era um maluco, resolveu sair dando fuga da polícia. E a polícia, é claro, foi atrás perseguindo ele. A perseguição, então, começou ali. Só que, em um determinado momento, ele decidiu sair do carro e continuar fugindo a pé mesmo. E enquanto ele fazia isso, tentava atirar contra os policiais que estão vindo na sua direção. Tipo coisa de filme, tá ligado? Só que eu não sei se ele sabia ou não, né? O que você estava fazendo. Você sabe o que você está fazendo, irmão? Porque ele não tinha muita habilidade para correr e atirar ao mesmo tempo. Porque nessa de correr e atirar, acabou atirando nele mesmo. E se está aqui nesse vídeo, vocês já sabem o que aconteceu. Atirou e... velório. Vamos agora para a Hungria, lá para 2001, onde três fazendeiros tentaram sacrificar um porco utilizando eletricidade. Só que, galera, durante o processo, olha aí, mais uma vez o karma, um dos fazendeiros acabou tomando o choque no lugar do porco. E além disso, um dos fazendeiros que também estava lá acabou tendo um infarto com tudo isso que aconteceu. O cara se assustou, né? O amigo dele tomou o choque, aí ele... Nossa, menos dois amigos, velho. Ficou só o outro, né? O terceiro. E o terceiro não saiu ileso, não, porque tentou ajudar o primeiro e tomou o choque também. No final, os dois fazendeiros faleceram e o terceiro ficou gravemente ferido. E o porco? Virou salame. Acho que não. Ah, depois... Porque ele ficou rindo. Em agosto de 2010, um cadeirante que não teve a sua identidade revelada, lá da Coreia do Sul, precisava pegar um elevador. O elevador acabou fechando na sua cara e não conseguiu entrar. Então, o que ele fez? Irritado, começou a bater na porta várias e várias vezes. Tipo, abre aí pra mim, sei lá, eu tô aqui esperando o elevador. Tô atrasado. E ele estava batendo na porta com a própria cadeira, indo e voltando. Até que a porta do elevador se abriu. A porta abriu, galera, mas o elevador não estava lá. Eu não sei o que aconteceu, mas a porta abriu no momento errado. E aí, como o cara tava indo pra trás e pra frente batendo na porta várias vezes, quando a porta abriu, ele caiu. Essa eu não sei se é meio burrice, acho que esse é mais azar, né? Porque tem vários fatores aí nesse caso. Sim, sim, sim. A porta não deveria ter aberto, não deveria ter aberto sem o elevador ali. Sim, foi um acidente, né? Ele podia também esperar o próximo elevador. Ele não precisava estar batendo várias vezes, mas também aconteceu muito azar aí nessa história. Agora vamos contar a história de Lee Halpin, um britânico de 26 anos que lá em 2013 resolveu documentar toda a vida dos sem-tetos da cidade de Newcastle, da Inglaterra. Para ser tudo o mais real possível, durante a produção desse documentário, ele decidiu virar realmente um sem-teto. Só que em apenas três dias vivendo dessa maneira nas ruas e tudo mais, Lee acabou batendo as botas de uma maneira bem trágica, que querendo ou não é algo que acontece com muitos moradores de rua. Ele, galera, acabou falecendo congelado em um albergue da cidade. Mesmo estando em um albergue, ele não conseguiu resistir. Imagina a galera aí, por exemplo, de São Paulo, né? Eu fiz a campanha do agasalho, faço parte todo ano. Ah, legal, bacana. Sim, eu não faço não, mas vou fazer. Tadinho, o cara queria apenas fazer um documentário, né? Tá ali de verdade vivendo na pele, tá mais próximo da galera e acabou batendo as botas de uma maneira bem trágica. Mas é uma coisa que retrata muito a verdade que essas pessoas de ruas vivem. Ele fez o documentário mais profundo e fiel possível. Que ele poderia fazer. É. E se você, então, galera, tiver alguma roupa, algo que você não use, tente fazer parte de alguma doação, tente ajudar essa galera que precisa bastante. em 2015, o destaque do Prêmio Darwin foi um presidiário da Croácia chamado Bojan Besic. Lá na cadeia ele teve um comportamento muito agressivo. Então, ele foi isolado em uma cela acolchoada. Aquela tipo... Solitária. Solitária. Exato. Só que tem aquela solitária que é só um canto mesmo escuro. Quadrado. E tem aquelas que é acolchoada pro cara não ficar batendo a cabeça, Isso, isso. Não ficar metendo louco. É isso. Só que antes dele ser levado pra essa cela, ele tinha conseguido ali dentro da cadeia contrabandear um objeto. No caso, um isqueiro. Porque assim ele queria planejar um incêndio proposital dentro da cadeia e conseguir fugir dela. É, porque aí todo mundo cria aquele caos, né? Todo mundo fica maluco e tal. Fica mais fácil de um maluco desse na cabeça dele de fugir, né? Só que aí que tá o problema, né, galera? Ele tava ali preso na solitária com as mãos pra trás e com um isqueirinho ali perto, né? Sei lá, pra ele fazer o quê. E aí que como ele não tinha o que fazer, ele falou, nossa, essa vai ser a minha melhor vigarice. Vou usar esse isqueiro aqui e é aqui mesmo que o meu plano vai entrar em ação. As câmeras de seguranças do site do Darwin Awards até mostram o entusiasmo do homem. Como se o plano tivesse dando certo. Ai, eu vou tacar fogo. Nossa, esse negócio colchoado agora que vai ser bom mesmo. Porque vai pegar fogo em tudo. Mas não demorou muito para ele perceber que o seu fim estava próximo. Pois ele tinha tacado fogo na sua cela. Rodeada de colchão. E ele lá dentro, preso. Em 2018, na Índia, um homem chamado Prabhu Batara estava voltando de um casamento, um casamento mais afastado. E aí, que durante a viagem, ele parou ali na beira da estrada para fazer um xixizinho. Nisso, ele avistou um urso que parecia estar ferido. deitado no chão, bem quieto. Aí, ele teve a brilhante ideia de tirar uma selfie com o urso. Certeza que estava bêbado, né? Depois do casamento. É óbvio. Um louco das ideias. Quem é que vai tirar selfie com o urso, gente? O urso é um dos bichos mais perigosos que tem. E ele não estava sozinho. Tinham outros amigos no carro que resolveram não fazer nada, apenas gravar esse feito. Só que, galera, o urso, não sei se ele estava doente, se ele estava triste. Não sei como o urso estava. Só sei que o urso resolveu atacar o cara quando ele chegou o próximo. E ao invés dos amigos saírem do carro para ajudar o prabu, quem se juntou à briga para defender um homem foi um cachorro que estava passando por ali. Mas não adiantou nada. No final, o prabu, o indiano, acabou batendo as botas por ter mexido com o urso. O urso foi tratado pelos policiais ali, recebeu alguns tratamentos e o cachorro saiu ileso. Que doideira, hein, mano? É complicado. É complicado, né? Esse prêmio tinha que ser prêmio Caetano Veloso, mano. Isso aí é burro, cara. Que loucura, mano. Vamos criar o nosso, né? Vamos criar no Brasil. É melhor do que Darwin, pô. Tem nada a ver com ser Darwin. Não, não que ele é burro, mas ele fala que você é burro, cara. Que loucura. Exato. Que coisa absurda. Isso aí que você fez é tudo burrice, mano. Burrice. Eu não consigo compreender ou enxergar muito bem o que você faz porque você faz de uma maneira burra, entendeu? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. E é assim, galera, que a gente termina o vídeo de hoje. Lembrando que, mais uma vez, não foi a gente que selecionou essas pessoas, né? Isso tudo aqui tem um site especializado que pega essas histórias, histórias que são publicadas na internet, publicadas em jornais e tudo mais. E aí que como, né, o acontecido é um acontecido trágico, mas também poderia ter sido evitado, ele acaba entrando aí nessa categoria. Além desses, existem vários e vários outros. Se vocês quiserem, a gente pode voltar aqui pro canal fazendo mais uma parte desse vídeo. E aí que você aprende a evitar que alguma coisa do tipo possa acontecer com você. E é isso então. Deixa o seu like se você gostou. comente aqui embaixo se você quer mais vídeos como esse. Se é novo aqui no canal ou ainda não é inscrito, crie uma conta, se inscreva e nos vemos então no próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu! As pessoas que faleceram de forma estúpida. Em 2015, o destaque do Prêmio Darwin foi um presidiário da Croácia chamado Bojan Besic. Lá na cadeia, ele teve um comportamento muito agressivo, então ele foi isolado em uma cela acolchoada. Só que antes dele ser levado pra essa cela, ele tinha conseguido ali dentro da cadeia contrabandear um objeto, no caso, um isqueiro. Porque assim ele queria planejar um incêndio proposital dentro da cadeia e conseguir fugir dela. E aí que como ele não tinha o que fazer, ele falou, nossa, essa vai ser a minha melhor vigarice, vou usar esse isqueiro aqui e é aqui mesmo que o meu plano vai entrar em ação. Mas não demorou muito para ele perceber que o seu fim estava próximo, pois ele tinha tacado fogo na sua cela. Rodeada de colchão. E ele lá dentro, preso. E aí Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma